Abertura Vai lá Bay Blade, let it rip Gira, gira, let it rip Bay Blade, let it rip É isso aí, vai no ris Bay Blade Metal Fury No último episódio de Bay Blade Num novo estádio chamado Destroyer Dome Os Garcia lutam contra Tsubasa, Zil, Tom e outros Para chegar a final de um torneio Parece que a família Garcia está lutando entre si quando Argo e Ian jogam o Bey da Irmã pra fora da batalha. Em seguida, Argo e Ian vão atrás do Bey do irmão Enzo. Pendo uma abertura, Ziu, Tobii e Tsubasa atacam os Garcia ao mesmo tempo. Na verdade, os Garcia estavam fingindo lutar entre si para pegar os players desprevenidos. Ziu, Tobii e Tsubasa descobrem bem a tempo e se unem para contra-atacar. Num final emocionante, os Bey restantes colidem e enchem o Destroyer Dome de poeira. Quando ela se dissipa, os Bey dos Garcia estão imóveis. Ziu, Tobii e Tsubasa vão para as finais. Os Garcia choram e Masamune fica sensibilizado por terem mudado de atitude, mas foram mais uma vez enganados pelos Garcia. Eles riem e juram que nunca vão deixar de trafacear. Masamune fica furioso, mas seus amigos o convencem a se juntar à comemoração e esperar pelo combate dele que está por vir. O novo Striker está pronto! Bem-vindos de volta à batalha campal do Destroyer Dome. Do Bloco A, Tobii, Ziu e Tsubasa já garantiram a entrada deles nas finais. O combate do Bloco B já vai começar! Eu adoro! Ah, fantástico! Para dizer a verdade, suas instruções não ajudaram nem um pouquinho. Parece um quadrinho sem graça nenhuma. Treinador Estilo, suas habilidades mecânicas não têm igual. O meu ginásio está meio acabado, mas eu tento ajudar os meninos da maneira que eu puder. Sabe como é, né? Beleza, está tudo pronto. Tcharam! Esse é o Blitz Striker sem RSF. Que maneiro! Ele é bem irado. Ah, é isso aí. Então isso significa que agora eu sou um Blader lendário, igual a você. Ah? Ah, é que... não funciona bem assim. Só melhorar o bem não faz diferença nenhuma. Você precisa do Fragmento de Estrela. Isso não é problema nenhum. Se o Pegasus e o Leone têm um Fragmento, então o meu Striker também vai ter. E eu vou provar isso pra vocês ganhando esse torneio! Dá pra calar a boca aí? Quem é o palhaço que tá fazendo tanto barulho na sala de espera? Eu tava aqui tirando uma sonequinha gostosa. Você me chamou de palhaço? Pois é. Chamei, sim. Você é um palhaço por achar que vai ganhar comigo na competição. Quem é você? Eu sou o King. Então é King. Aham. Pode me chamar de King. Eu quero saber o seu nome de verdade. Já falei que é King. Para de perguntar o meu nome, seu palhaço. Será que dá pra falar mais baixo? O quê? Vocês não precisam dessa gritaria toda. Eu vou mostrar pra vocês quem é o mais forte durante a batalha. O que você disse? Você tá dizendo que é mais forte do que eu? Qual eu? Agora você vai me ignorar? Não tem necessidade de brigar. No estádio, eu mostro o meu bem. Mas que blader imponente. Ele tá até parecendo um rei. O quê? Desculpa se eu te ofendi, viu? Desculpa. É bom se desculpar. Vocês não mudaram nada. Faz tempo que a gente não se vê, né? Oi, tudo bom? Oi, e aí? Faz tempo sim. Então, a equipe russa vai participar do torneio? Vai. Como nosso país ajudou a construir o Destroyer Dome, nós recebemos um convite para competir também. Todos nós estamos muito felizes. Vai ser muito divertido participar. Já aviso que viemos para ganhar, entenderam? Bom, acho que não tem nenhuma competição pra gente. O que foi que você disse? Seus ouvidos estão nos seus olhos? Que ouvidos? Calma aí! Ah, falando nisso, Madoka, os bladers lendários são mesmo muito interessantes. Tá sabendo de alguma coisa? Eu tô. Um dos satélites do meu país localizou um dia desses, um fragmento de estrela, e descobriu que ele caiu sobre o continente africano. Isso é sério? É verdade isso? É. Mas nós não podemos monitorar os céus da América do Norte. Por isso, não me surpreenderia nem um pouco se um blader lendário aparecesse aqui hoje. Por que vocês não procuraram aqui? Por questões diplomáticas, meu amigo. Espera aí. Dez bladers deveriam participar da batalha hoje. Onde estão os outros? Oi, já chegamos. Puxa, vocês três vão participar? Com certeza! Ah, e tem mais. Também conseguimos passar pelas eliminatórias. O Ginásio Dungeon não é só um lugar onde você treina com o Zil e com o Tobe, sabia? Isso! Esse é o espírito! O Ginásio Dungeon é o número um! O Treinador Steel é o número um! Ah, meninos. Seis bladers do meu ginásio competindo em um torneio na minha cidade natal. Eu estou tão emocionado. Tem nove bladers aqui. Quem será o dez, mãe? Obrigado por terem esperado. Agora está na hora da batalha campal do Bloco B. Vindos diretamente da Rússia, a equipe La Busca, Alexi, Lira e Noa Guba. Aqui um dos vencedores do campeonato mundial. Com vocês, Massamune Kadoia. O número um! Vindos do mesmo ginásio que Massamune, aqui estão Owen, Brad e Bruce. Temos o novato também, King! Yeah! Temos Jigsaw também. E por último... É o décimo blader. Com vocês, Jack! Hã? Jack? Será o mesmo Jack do Hades? Bom, se vocês querem falar nesses termos a meu respeito, eu estou renascido. E deveria ser chamado de novato. Hã? Não pode ser o mesmo Jack. Como é que pode isso? Você mudou bastante em pouco tempo. O sistema de adaptação chegou ao fim. E eu voltei ao que eu era antes. Sim, o Beyblade é arte. E para dominar essa arte, eu irei participar desse combate usando apenas a minha própria força. Os discursos não mudaram nada. Hum! Isso é inútil! Kyoia! Você está dizendo que tem um Blader lendário nesse grupo? Isso é ridículo! Eu não tenho tempo para besteira. É... Mas... Kyoia, amigão! Ei, Kyoia! Então vamos colocar o pé na estrada! Prontos! Peraí, peraí! Parou! Pode parar! Eu ainda não fiz meu discurso! O quê? Escuta aí todo mundo! Essa batalha será vencida por Very Ares, Dedê e eu em tempo recorde! Prestem atenção! Como é que é? Tá maluco? Eu e o Blitz Striker vamos vencer! Escuta bem! O número um sou eu! Sem chance! É isso aí! Que duplo! Fala sério! É, pois é! Eles devem ser gêmeos que foram separados! E aí? Falta alguma coisa? Falta! Começar a batalha! Muito bem! Vamos lá! Três, dois, um... Let's win! Gente, que tipo de quadro eu vou pintar hoje? Qual é a nossa estratégia? Como cientistas, vamos usar observação e investigação. Primeiro, vamos ver o que os outros Bladers vão fazer. Se existe um Blader europeu aqui hoje, nós precisamos encontrá-lo. Na minha opinião, pode ser tanto o King quanto o Jigsaw. Vai agora, Terry Ellis! Vai em frente, viu, Stryker? Toma isso! Palhaço, para de me imitar! Vem cá, o que é que aqueles dois ali estão fazendo? Sei lá. Masamune! Vamos juntar as forças! Batalha junto com a gente! Cheguem para lá! O quê? Se ficarem perto de mim, vocês podem ser atingidos! Não vão perder! Vai, Stryker! O Blitz Stryker ainda é um bem de ataque como era antes. Só que... Essa roda de fusão com três lâminas é bem mais forte do que antes. Como o Variary se defendeu bem, eu acho que ele é um bem de ataque também. Então eles são parecidos um com o outro. Aí, você é muito bom, hein? Você também. Porém... Eu ainda não te mostrei todo o poder do Stryker, ainda tem muito mais! O quê? O Stryker acabou de mudar de modo. Legal, funcionou! Eu consegui fazer com que o Stryker usasse seu poder em ataques contínuos. Foi só mudar a roda de fusão Blitz de três lâminas para seis lâminas. Joga ele pra longe! Ah, Variary! Mas o que pensa que está fazendo? Pode esquecer! Se você tem um problema com isso, vou começar com você! Ele é muito descuidado! Ele não para quieto um segundo! Não tem estratégia nenhuma! Vocês acham que ele está planejando vencer todo mundo sozinho? Beleza! Se é assim, vamos! Vamos lá, Preparce, Stryker! Fala sério! Esse é o grupo mais horroroso que eu já vi na vida! Bifal! Bifal destruidor! Bifal destruidor! O meu bem, querido! Para com isso! Ah, isso não tem graça! Que coisa chata! Imagina, eu não tenho o menor interesse em você! Parou de girar! Brad é o primeiro a sair do combate! Que pena! É mesmo! Só há uma pessoa aqui que pode satisfazer meu desejo artístico! Você é imparado! Eu acho que é você! Beyblade é uma arte! A batalha deve ser linda, maravilhosa! Eu e você faremos uma batalha artística a desabrochar na tela que é esse estátil! Hã? O quê? Tá parecendo que o Bifal acertou, mas é... Iones! Insignificantes! Vocês são todos insignificantes! Mamãe! Mais um que caiu em combate! O Bifal do Jack está fora da competição! O Jack perdeu com um golpe só? A partir de agora, eu, Jigsaw, vou controlar essa batalha! A partir de agora, eu, Jigsaw, vou controlar essa batalha! Como assim, controlar? Você se acha muito importante, né? Very Eris! Hã? Vai lá! Como assim? Não acertou? Forbidem Iones! É D-145-FB! Vocês não vão encostar nesse bem! É D-145? Eu entendi! É o eixo de rotação de defesa eterna! O Iones está usando o eixo de rotação para evitar todos os ataques dos adversários! Nesse caso, vou ter que te mostrar a espada de Eris! Very Eris! Que perda de tempo! Seu palhaço! Fica quieto! Está legal, Stryker! Dessa vez, não vai escapar! Eu vou acabar com isso com um ataque! O que é que não acerta uma? Tira eles da minha frente! O quê? O que foi aquilo, cara? É sua culpa ter ficado no meu caminho, palhaço! Agora ele é meu! Nada disso! Vamos lá, Stryker! Vai lá, Very Eris! Vocês dois são mesmo bem chatinhos! Iones! O quê? Desapareceu? O Iones desapareceu sem deixar rastro! O que está acontecendo? O quê? Cadê ele? Aparece! Por que vocês não batalham entre si? Depois eu batalho com quem sobrar! Gente, o que há com ele? A batalha está parada! Nenhum Blader está fazendo movimento! Ou melhor, eles não podem fazer! Por quanto tempo a batalha vai se arrastar? Ei, DJ! Desclassifica ele! Ele já deve ter saído do estádio! Não é possível! O estádio não tem nenhuma saída! Ele foi projetado justamente para que qualquer um que entre nele seja impossibilitado de sair! Onde ele foi, então? Insignificante! Calma, Bruce! O que você está fazendo? Hã? Eu? Mas eu não fiz nada! O quê? Eu te falei que eu não acertei! Mas eu também não te acertei! O quê? O Ben se mexeu! Qual é a tua, Owen? Você me acertou! O quê? Eu? Eu não, cara! Não se mexe, Owen! Quero ver agora! E o combate recomeça! Não seria uma batalha campal se as coisas não fossem assim! O que é isso? O que está acontecendo? Então, Madoka, você já descobriu como? Peraí, Yuki! Não podemos deixar as coisas desse jeito! Mas o que é que está acontecendo? Isso, com certeza, é trabalho do Forbidden Yonis! O Yonis do Digsaw deve ter alguma maneira de se camuflar completamente! Só pode ser isso! Mas, mas como? Alguma ilusão de ótica, eu não sei! Deve ser isso que o faz desaparecer! Eu ainda não tenho certeza, mas... Ah, isso é ar! Ele está usando a ponta de desempenho dele em conjunto com o eixo de rotação de defesa eterna para mudar a densidade do ar ao redor dele! Ele está usando isso como uma lente para refletir a luz e se esconder! Ah? O que isso significa? Em outras palavras, ele faz uma capa de invisibilidade usando o ar e está usando ela para se esconder! Eu estou vendo! Assim ele conseguia se esquivar e deixar armadilhas para os outros! Bom, nesse caso eu vou ter que jogar todo mundo para longe! Ah? O que é isso? Seu idiota! Não assaca todo mundo sem cuidado! Mas Samune, é uma lente! Uma lente! Você precisa acabar com a capa de ar de Iones! Aí! Eu não sou descuidado! Como não? Está doido? Ah, ele não está me ouvindo! Uma lente? Uma capa de ar? Entendi! Então é assim que funciona! Obrigado, Madoka! Você entendeu? Então, o quê? O Noaguma perguntou, então o que é que nós vamos fazer? Com certeza, algum tipo de manobra especial que libere uma grande onda de choque vai funcionar! Mas infelizmente o meu Wolf não tem nenhuma manobra assim! Nem, 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 nem! Eu? Eu tenho uma! O quê? Mas você nunca tinha me falado isso! Eu nunca tive a oportunidade de mostrar! Mas se eu souber onde ele está, eu acho que o meu escorpio dá conta do recado! Ah? Então, isso significa que temos que calcular onde o Iones Invisível vai estar! Tá legal, pessoal! Vamos tentar! Sai da minha frente! Tá na hora de acabar esse combate! É! Eu penso o mesmo! Uhum! A batalha é nossa! Hum? Nós não vamos ser controlados por alguém como você! Você vai ver! Nós vamos vencer o combate! Hum! Eu também acho que vocês podem batalhar entre si! Vá! Baseado no ângulo de movimento do orso, Iones está a 47 graus à direita! Ok, Lira? Sim! Agora, Escorpio! O quê? O que é aquilo? Ah! Te achei bem aí! Manobra especial, Escorpio! Ferrar o épido! Nossa! Ele está lá! Então, você gostou do meu verdadeiro poder? Boa! Isso aí, Lira! Bom trabalho, parabéns! Eu devo tudo ao conselho que a Madoka me deu! Então, parece que houve uma mudança de planos! Ele é meu, Massamune! Não é, não! O quê? Vai! Estavam melhores enquanto destruíam uns aos outros! Não pensem que o meu Iones está acabado! Manobra especial! O que é isso? Droga! Iones satélite explosivo! Ferrieres! Escudo de Ares! Vai, Stryker! Qual dos dois vai querer? O que é aquilo? A manobra especial de Jigsaw explode com força! E pra onde será que a batalha está caminhando? Conseguiram sobreviver? É claro que sim! Não vou perder pra você, Quatro Olhos! A verdadeira batalha começa agora! Podem parar! O combate está encerrado! Os três Bladers do Bloco B que vão para a final... São eles! Jigsaw, King e Massamune! Ah, sério? Agora que começou a ficar bom! É, vocês escaparam da derrota por pouco! O que você disse? Jinka, eu tô achando que aquele Jigsaw, ele... É... Ele não é um Blader qualquer... Olha só, você que escapou da derrota por pouco! Eu vou acabar com a sua raça nas finais! Não esqueça disso, Jigsaw! 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 Legenda por Sônia Ruberti